Bom, gente, mudar de assunto, porque com as férias do prefeito Edinho Araújo, quem assumiu a prefeitura foi o vice-prefeito Orlando Bolsoni. O Bolsoni que, depois de mais de 40 anos atuando na vida pública, pensando e planejando o Rio Preto, seja como assessor, secretário de planejamento e também como deputado, o Bolsoni, enfim, chega ao posto máximo da cidade e é com ele que eu converso agora. Tudo bom, Bolsoni? Obrigado por nos atender e parabéns pelo desafio assumido. Bom dia, Alexandre. Obrigado. Vou pedir autorização para falar sem máscara, visto que eu já tomei, inclusive, a dose de reforço. Então, estou em um ambiente muito seguro. É uma honra para mim, nesse período, embora curto, mas eu espero que fecundo, de poder dar sequência ao trabalho do prefeito Edinho Araújo, e nós trabalhamos em profunda unidade e integração com todas as secretarias. E, no momento, é importante, se você me permitir, fazer uma saudação especial aos servidores da saúde de São José do Rio Preto. E hoje, a gente comemorou um ano de vacina e São José do Rio Preto terá um ranking entre as maiores cidades do estado de São Paulo. Nós sabemos desse esforço, mas do esforço de todos os servidores, desde a pessoa que cuida da higiene, da limpeza, até as enfermeiras, os médicos, os coordenadores de equipe, as pessoas que atuam nas nossas UBS. Então, é muito importante fazer esse registro. E o momento que nós estamos vivendo, ele é um momento desafiador, mas nós já avançamos muito e nós temos certeza que cada vez mais o uso do fim do túnel está mais próximo. Então, fazer esse registro, sempre a solidariedade. E também, agora nós estamos num momento onde a gente busca a cooperação das instituições. Nós começamos com as instituições religiosas, então, com a igreja católica, já vinha tratando com o prefeito Edinho de buscar essa rede de apoio, depois das igrejas evangélicas. O secretário Martins já está fazendo contato com as instituições espíritas, porque foi uma grande rede. O que nós já ultrapassamos é 120 unidades, porque nós pegamos a Albuespada, mais as igrejas da Assembleia de Deus, Evangélico, Padrão Boar, Assembleia de Deus do Ministério do Preto e do Ministério Madureira, então, o que no seu corpo tem, já passa de 120 unidades que vão estar pedindo à população, insistindo com a população, a questão da vacinação, no sentido de se buscar. Ainda nós temos 20 mil pessoas que não tomaram a segunda dose. E, Beto disse, ultrapassa 100 mil que não tomaram a dose de reposo. E o que é muito importante, é fácil, só fazermos o raciocínio assim, se nós tivéssemos todos em dia, mesmo nós liderando o ranking de vacina entre as cidades maiores do estado, o volume de pessoas que estariam buscando as nossas unidades básicas de saúde e os nossos eventos especiais, como o da Suíde, seria bem menor. E a certeza já está comprovada, já está cientificamente comprovada, que as pessoas, quando têm a vacina, uma dose aumenta a proteção, duas doses, três doses, essa proteção aumenta de forma que a letalidade da doença ela é menor. Então, daí o esforço, no sentido de pedir a colaboração, eu já fiz um contato também com a CIF, no sentido de que o empresariado divulgue, pedindo, porque não é só, é trazer a pessoa, às vezes aquela pessoa que tomou a primeira dose está se sentindo bem e acha que não precisa mais, ou que tomou a segunda dose e acha que não precisa da terceira. Então, trazer essas pessoas para vacinar. Então, é muitíssimo importante, a visão é excelente. Nós temos, inclusive, das coincidências, quem lidera o processo junto à Igreja Católica do Padre Luiz, ele foi vítima da Covid, superou, então tem um testemunho muito bonito. O pastor Vanderlei, lá do Ministério de São José do Rio Preto, também foi vítima, ficou, inclusive, o pastor Vanderlei ficou entubado, ficou vias e vias internados. Então, ele relata, ele sabe, ele incentiva, em todas as suas unidades, todos os obreiros, o pastor, no sentido de incentivar a vacinação. E também, nós temos o evangelho, para regular, o nosso vício que cuida da região, ele, há dois dias antes, ele tinha ido levar a sua filha de 12 anos a vacinar. Então, esse esforço do pessoal entender a importância. Por isso que a gente apela, a gente aproveita esse espaço. A credibilidade que a TV tem, que a questão da vacinação, a questão de saúde, não tem qualquer conotação de ordem política, de jeito nenhum, ela é uma questão de saúde. E, com essa referência, acho que nós temos que buscar de atingir, de atingir e aproximar o máximo possível de 100% da vacinação, com um apelo especial a esses 20 mil, perto de 20 mil que não tomaram a segunda dose, e um apelo especial a causa que não, eram os que não tomaram, ainda não tomaram a terceira dose, e ele que está próximo, 100 mil. E é incrível ainda, né, prefeito, como a gente tem casos de pessoas que são anti-vacina. Eu fiz entrevistas ontem com o doutor Evandro Pelarim e com o doutor Romani, que eles falam da obrigatoriedade de pais vacinar filho, da escola exigir a carteira de vacinação. É impressionante o nível dos comentários quando a gente posta essa entrevista nas redes sociais. Que recado o senhor daria a essas pessoas negacionistas, anti-vacina e tudo mais, talvez motivadas por boatos, por questões religiosas, questões políticas? Primeiro, Chande, falar com muita humildade, pedir a essas pessoas, pedir que não se trata de uma questão política, se trata de uma questão de saúde, é uma questão diferente, não é? E também, isso já foi tomar cuidado com a fonte das informações que recebe. Então, sempre que eu sugiro, assim, qual a universidade, qual o médico que fez a recomendação, qual o histórico, isso que é importante. Qual a autoridade, doutor Pelarim e doutor Romani, eles fizeram, inclusive, eles estão cumprindo o dever de esclarecer, de proteger, de disponibilizar, de saber que os serviços estão disponibilizados, que eles são importantíssimos. Então, é uma questão de saúde, não tem nada de deor, no meu modo de ver, não tem nada, é um dos diversos lideranços que eles estão convertendo de fatores. Então, ele falou de, assim, a questão, eu não sou, eu aceito a ciência, embora tenha outras questões que eu divido. É uma questão, é uma questão natural. A gente há de lembrar, nossos pais, nossas mães, eu sou do pai e da mãe, eu lembrar, assim, por exemplo, né, quando levou a gente para tomar a vacina, nunca perguntou, a gente tomava, não perguntou disso, nunca se discutiu. Fabricante, né? Isso, eu acho que é uma questão tão, assim, tão, de novo, eu falo, assim, eu respeito da pessoa ter a opinião, não vou de forma nenhuma polemizar esse assunto, contribuir para polemizar, mas eu vou pedir, solicitar com muita ênfase, e aos pais, aí dá, assim, me permitindo dar meu exemplo. Meus netos que moram no exterior, moram nos Estados Unidos, então, os três que têm, eu tenho quatro netos. O neto de cinco anos já tomou duas doses, a neta de sete anos já tomou as duas doses, e o neto de nove anos já tomou as duas doses. O meu gênio, que tem 42 anos, e minha filha, já tomaram as duas doses e mais um reforço. Só a minha netinha, de três anos, que ainda não tomou, é porque aí não existe a recomendação. E são seguras, eu tenho os colegas, que é onde fazer meu doutorado, embora seja economista aqui na nossa cidade da FAMER, com o doutor, atua a tempo, acompanha os trabalhos da FAMER, o doutor Maurício, tem, assim, toda a equipe, toda a equipe da FAMER fez, de discriminar, fica até difícil, é assim, tal, não, o professor Francisco Puro, o professor Lucimar, vai dar, assim, os estudos, todos os estudos, eles são unâmicos em dar essa segurança. Então, eu pedi, pedi com muita humildade, sem fazer letivo, sem nada, dizendo que nós respeitamos que a pessoa tem opinião, mas pedi sempre, que busque fontes, seguras, fontes seguras, e solicitar, é muito importante, imagina assim, se nós não, se nós tivéssemos, nós fomos campeão de vacina, se tivesse mais vacina, certamente nós teríamos menos fila. Exatamente, e imagina a situação atual, se não tivéssemos a vacina ainda, como estaria o sistema de saúde, não é, prefeito? Exatamente. Nós tivemos, assim, já de sempre, nós acompanhamos todo esse processo, e novamente ele volta, a questão da letalidade, veja que, mesmo aumentando os números de internação, a gente vai estar tratando com o governo de Santos para aumentar o número de direitos, mas o ideal era que, de final, não se precisasse, e esse é o trabalho, esse trabalho preventivo, esse trabalho, que a vacina é a referência, de novo, a vacina não é vacina política, não é, essa vacina é a questão de saúde. E até porque tudo desemboca, como o senhor disse, nos servidores da saúde, que estão para lá, desgotados e no limite. da saúde, eu vejo que a cidade respondeu, e responde muito bem, de novo, registrar-se a nossa homenagem, e que são, é servidores que eu falei, desde a pessoa que cuida, da higiene, das nossas unidades, pessoa que vacina, os nossos, as nossas, as clientes de saúde, eu acompanhei, eu tenho passado, posso passeio pelo Santo Antônio, pela suíte, pela, lá na, na Vila Rio, então, assim, é, de novo, poderia ser melhor, e daí a recomendação também, no sentido de que, as pessoas, utilizem todos os mecanismos, por exemplo, a telemedicina, quando for necessário, para evitar, de, de, ocupar, às vezes, o espaço, é, afirma o espaço, uma pessoa que, então, a cidade está organizada, é, não faltou, veja que, São José do Rio Preto, não faltou um só centavo, no ano que passou, a Prefeitura colocou, 89 milhões de reais, é, no trabalho de todas as secretarias, todo mundo cedeu um pouco de recurso, esse ano, São José do Rio Preto, é, pela primeira vez na história, o valor, destinado para a saúde, em orçamento, ele supera, o valor destinado à educação, então, não faltou, então, é um esforço, é, conjunto, e, assim, o que nós pedimos? Colaboração, é, de cada, de cada, é, munícipe, nesse sentido, porque, assim, a pessoa, é, o nosso pessoal, da Unidade da Vida do Vida, criou bem, conceito assim, quando toma vacina, eu me protejo, né, eu te protejo, e protejo todo, então, é uma questão até, e foi, assim, a visão que os pastores, os padres, os líderes, os líderes, tem passado, é um conceito de proteção, é, assim, não é um exercício do amor ao pósforo. Legal, professor, vamos, vamos avançar um pouquinho, mudar de assunto, que a gente está com o tempinho meio estourado, eu sei que o senhor está com a agenda cheia também, queria que o senhor falasse um pouquinho das chuvas de ontem, eu sei que o senhor teve até tarde acompanhando aí, a movimentação das secretarias envolvidas, tivemos algum estrago maior em Rio Preto, as obras anti-enchente, onde elas existem, parece que responderam bem, né, e se tem planos para essa região que ficou, que foi mais afetada ali, Murchi, né, a Jusante da Represa. É, quando, o prefeito ali, quando nós discutimos, inclusive, esse período que, embora nós trabalhamos, você até ser muito, de forma muitíssima, entrosada, né, o entrosamento que vem aí de, de quase perto de 40, mas agora especificamente, são dois temas que eu, eu, eu discurso, assim, de ter uma atenção especial, obviamente, a questão da saúde, e a questão das vias públicas, em especial aquelas, aquelas, é onde que possa servir de ligação, inter-guardo, então, é, e, por que tem razão da sazonalidade, da época, né, e a outra atenção que nós já estamos tendo, nós já vamos conversar nos próximos dias, as reuniões de preparação, para a questão de, já, vai ocorrer lá, no segundo semestre, nós vamos começar agora, a questão da preparação, para, para, prevenir esse início, prevenir, é, os incêndios que, que normalmente ocorrem nas suas épocas, então, o que nós fizemos? Eu vejo, diariamente, eu observo, a situação, das fontes, em especial, uma que liga, o Aroeira 1, com a Aroeira 2, sobre o pódio, Aroeira, fez um trabalho, foi um tipo muito bom, para o Monte Verde, liga duas regiões, duas no Jardim Palestra, também que liga duas regiões, nós estamos acompanhando, atentamente, e acompanhando as nossas avenidas, a Muxidiosa, é a última, etapa, que nós temos, para tratar da questão, de micro e macro, drenagem, e daí, esse empréstimo, que nós temos, que está já trabalhando, o secretário Martins, trabalha já, para a liberação, de aproximadamente, 100 milhões de reais, 33 milhões, nós estamos destinando, justo, para, para dar um tratamento, eficaz e definitivo, a Muxidiosa, porque ela, ela, quando ela foi projetada, a Washington Lewis, tinha uma característica, depois, com reformas, que foram ocorrendo, a Washington Lewis, ela recebe, inclusive, parte considerada, nesses momentos, das urgências, e mais um dia, igual ontem, que foi uma chuva, relativamente, concentrada, e muito densa, então, a Muxidia, que agora, a próxima etapa, de obras, secretário, já vem, trabalhando, os projetos, os recursos, nós já estamos trabalhando, a cama, o, a nossa, sensação, de agradecer, então, o que a gente, recomenda também, nós acompanhamos, um monte de trabalho, até quase, de madrugada, o coronel, a mim, que estamos nos mantendo contato, agradecer o bom brilho, então, tomar os cuidados, por exemplo, quando começa, uma, começa a chuva, e a chuva atinge, por exemplo, a passagem, no seu nível, de não, de não, de não, 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 não fazer a passagem, aguardar, que é, o escoamento errado, e depois, com as obras, são obras, assim, obras também, não difíceis, no sentido de si, são obras que vão consumir tempo, que vão, que vão, são obras que tem que ser feitas, com muito critério, tal qual, uma situação que nós podemos comparar, é o Brasil uso, como se é uma obra, assemelhada, criando canais, paralelos, então, até chegar a esse período, ter, ter esse cuidado, mas sabendo que já, no médio e longo prazo, nós temos, a solução, a definição, e a desse momento, é, é, de tomar, esse cuidado, nós tivemos também, uma, uma, um pouco de percorrente, na, 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 de novo, nada, assim, não tem nada que, é, que, que ocupe, mas, mas, nós estamos atentos, nós estamos acompanhando, é, 24 horas, nós temos um sistema, que é acionado, é, imediatamente, sob o comando da, que, eu percebi, todas as secretarias, nós vamos, estou otimista, eu acho que nós vamos, vamos ir muito rapidamente, nós já vamos estar, estando, a, obra da, da, no caso, da, 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 prefeito, no caso da Filadelfo, rapidinho, lá já foi feito o canal, foi canalizado o Rio Preto, ali na, da, da, ontem, transbordou, ali é porque foi muita chuva mesmo, e não tem, quanto ser feito, tem, ah, é, aí acontece, essas interponências, é quando o volume, é um volume grande, numa só, numa só região, não é a questão da, da, da obra, porque o, o leito, ele foi, ele hoje é um leito, um leito adequado, e também, veja assim, o cuidado que já vem, já, lá do, do passado, quando nós fizemos uma legislação, foi, à medida que, aquilo a delasco vai, onde já era possível, a produção não é, possível onde já tinha feito, aquela aula próxima da, próxima do palestra, e do, da, da biblioteca, e do terminal, que não, estava mais ou menos consumado, mas, mas, à frente, já esclaya, é, vai, vai, vai ampliando, é, o leito, permanece o mesmo, mas o, o entorno, é de, é de sistema de lazer, então, aumenta, em muitas, a segurança, então, aí, é passageiro, é uma, não é nada grave, mas, ainda assim, nossas equipes, assim, ficaram atentas, para ver, a possibilidade de, segurar, essa, essa, segurar, as águas, um ponto acima, igual, se fez no, no, é, você retardar, a chegada das águas, ao, 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 legal, deixa eu mudar rapidinho de assunto, para a gente concluir, Bolsoni, mais uma pergunta, aí, de foro íntimo, que a gente já começou falando de, de coisa séria, aí, como é que é para o senhor, 40 anos de vida pública, já atuou nas mais diferentes esferas, e agora, senta na cadeira de prefeito, ter um sonho realizado, o senhor sonhava com isso um dia, qual que é a sensação, e, o que o senhor pretende, nesses 15 dias, o que que dá para fazer, impor alguma, impor alguma característica, deixar alguma marca, para a cidade, queria que o senhor falasse um pouquinho, sobre isso. Não, eu não sentei na cadeira da prefeita, estou aqui, onde eu sempre, despacho, o prefeito, ficar ao meu lado, é o lado onde nós, nós trabalhamos juntos, aí, todos os dias, as duas vezes ao dia, às vezes no final de semana, onde nós, nós reunimos. Eu vejo, Alexandre, você é que me acompanha, já de, é de muito tempo, tem a honra, de ter, de ter sempre a tua, tua, uma ação respeitosa, mas também, de ter tua, tua amizade. Não, é uma honra, é uma, assim, eu estou muito feliz, assim, e as vezes que eu coloquei, o meu nome, eu coloquei duas vezes, ela, ela foi, foi com o objetivo de servir, então, muito tranquilo, com muita humildade, mas, muito, muito, com muita determinação também. É, um governo, como você viu, é, eu, eu vou me permitir, até com humildade, e falar assim, eu acho que nós podemos servir de exemplo, para esse momento, que o Brasil, passa, que é a união, precisamos muito, de união, de, embora, o Edinho e eu nunca tivemos diferença, só que temos uma amizade de 40 anos, mas, assim, o Brasil precisa de união, precisa, é, nós permitimos, você diz, a união da equipe, que todos os, a, os secretários, nós trabalhamos de forma muito integrada, e a união, também, a integração com a sociedade, você vê que nós, nós recebemos o prêmio agora, mesmo, que eu acabei de participar, eu fui, a única cidade, né, e eu fui, em exercício, eu fui convidado, para participar de um, de um, de um encontro, de, de contar a nossa experiência, o Sebrae, para se ter ideia, juntou, todas as regiões, Barretos, Ribeirão Preto, Roto, Poranga, Franca e São Délio Preto, eu tive aonde, seu prefeito convidado, para falar, para falar, dessa integração, também, de, de poder executivo, poder legislativo, judiciário, acompanhando, mas também, da universidade, e da, dos, dos, dos empresários, tá, chamado setor produtivo, então, essa integração, e isso, essa integração, deu a possibilidade, inclusive, de nós, termos, recebemos um prêmio, que é o Comitê de Retomada Econômica, que você acompanhou também aí, veja que é um prêmio inédito, na história da cidade, um paralelo único, só em 1959, saudoso, o prefeito Alberto Andaloro, que é um prêmio, talvez, único, do Tribunal de Contas, criou para, para premiar, estimular, quem, 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 procurasse fazer a retomada econômica, de forma, forma equilibrada, né, sem prejudicar a saúde, fazendo trabalho paralelo, então, vai ser, é uma referência, vale a pena, que eu acho que vai marcar, cidade, veja, 59, só agora, um prêmio, reconhecido pelo, por quem fiscaliza o município, é uma honra, então, aqui, com muito, humildade, agradecer muito, assim, os servidores, os servidores, eu tenho a honra, eu sou servidor público, desde, em 1969, minha esposa, também, servidores concursados, então, tive que saber, e ter orgulho de trabalhar, numa cidade, são, tem imprensa, a Câmara, eles têm um papel, um, 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 observando, a, observando o trabalho, de frente, uma integração, grande, com a Câmara, eu sei, que eu tive a possibilidade, de ser deputado, por oito anos, então, a gente sabe, a importância, dessa integração, quando a cidade, ganha, e a gente pode, mudar a vida, de milhares, muito bom, para a gente, para a gente, para a gente, o senhor falou, que foi deputado, oito anos, pretende voltar, temos eleições, em outubro, e o Preto, está carente, de representatividade, tanto, na esfera estadual, quanto, federal, nós, que já tivemos, aí, cinco, seis, sete, deputados, ao mesmo tempo, hoje, temos, praticamente, nenhum, dos nossos, deputados, lá, na Assembleia, nem na Câmara, o Bolsoni, volta, em outubro? Eu acho importante, que a cidade, tenha, tenha, representação, mas, assim, a pergunta, que eu, que eu vou me fazer, mas, não estou me fazendo, no momento, quando chegar, o momento preciso, que vai ser, março, abril, eu vou me perguntar, assim, onde eu posso ser, mais um, não é a pergunta, assim, onde, de ambição, é o que eu, eu fui, deputado, fui, fui, presidente da Comissão, de Ciência e Tecnologia, tem um empuxo, a gente, podia ajudar muito, a FAMEC, parte tecnológica, vice-presidente da Comissão, de Finanças e Tecnologia, então, não é isso, em que me moda, é onde eu posso ser, mais hoje, e eu vou ouvir, três pessoas, em especial, assim, é, óbvio, além da minha família, da minha querida, da minha esposa, da minha querida, do meu, do meu velho, é, e os amigos, você sabe, que eu, os amigos, que eu ouço, você testemunha, ali, eu vou ouvir, o prefeito Adin, ouvir, o nosso vice-governador, que foi, também, dos motivos de eu votar, o Rodrigo, lá, no sentido de, de, a gente sabe o quanto é importante, ter um governador da cidade, e isso, é muito importante, sabendo a importância, que teve fluir, na época, o Papamé, o Santa Casa, as instituições, o Papam Parma, e, e, vou ouvir, o deputado federal, de Rio Preto, o, 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 o Juliano, que se integrou, totalmente, e, ficou com o meu trabalho, social, de deputado, ele deu sequência, e, obviamente, vou ouvir, os, os eleitores, aí, tem que ouvir, os, que 450 mil eleitores, aqui, do Rio Preto, a gente, você sabe, que quando eu fiz doutorado, a gente pode ouvir, fazer uma quantitativa, que eu não gosto, mas fazer uma qualitativa, que ouvir as pessoas representativas, e, pessoas representativas, você é uma delas. Muito obrigado, obrigado, Bolsoni, pela entrevista, sucesso, redundante falar, já, já atingiu o sucesso, mas, sucesso na função, e, quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, o espaço é seu. Insistir, Alexandre, insistir, assim, primeiro, que nós estamos, esse conceito de, 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 de continuar, de, de continuar, de buscar, assim, eu acho que o Preto está vivendo, esse é o melhor momento, olha que interessante, mesmo com a pandemia, eu acho que, no, os estudos vão mostrar, que o ano, de 2021, foi o ano, de melhor desenvolvimento, dessa série, dessa última série histórica, de, de Rio Preto, então, e é importante, insistir muito, no sentido, de manter, essa, essa união, caso da imprensa, não há, é, tem o papel, é crítico, saudável, de insistir, nessa união, é setor, chamado setor produtivo, é, união, é, universidades, nós temos, nossa, USP, é, a nossa UNET, com PARM, a TEC, é, Instituto Federal, agora, outras universidades, é, particulares, também, participam, desse, desse processo, e, também, com o legislativo, é, sabendo as, as diferenças, as, as NAMAS-PS, sabendo o que nos, é, o que nos une, os princípios, então, é, se nós continuarmos nessa união, nós vamos consolidar, Rio Preto, não como uma, mas como a cidade mais desenvolvida do país, tenho certeza, de um movimento social, é, solidário e sustentável. Que bom, assim esperamos, todos nós seremos beneficiados. É, prefeito, rapidinho, que pingou aqui, é, se os casos continuarem, subindo aí, as unidades lotadas desse jeito, podemos ter novas restrições, para um futuro próximo? Nós, 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 nós estamos trabalhando, com muita tranquilidade, acompanhando atentamente, nós estamos acompanhando atentamente, no momento, nós não vemos, e, de novo, nós vamos seguir, é, a linha, a saúde, tudo, não, 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 não está na nossa, nós pedimos, é, a colaboração, da população, é, nesse sentido, no sentido de nós, é, no sentido de nós, ele está, principalmente, questão da vacinação, se nós fizermos um trabalho, maciço de vacinação, daqui, é, uma semana, 15 dias, nós já teremos os resultados. muito bom, prefeito em exercício, Orlando Bolsoni, muito obrigado pela sua entrevista, eu sei que o seu tempo está curto, senão a gente ficaria mais uma meia hora aqui, tem, tinha vários temas para a gente tratar, quem sabe, antes do senhor passar o posto novamente, o senhor não volta aqui com a gente. Vou estar disponível, desde que seja útil para a sociedade. Obrigado, Bolsoniê. Bom, ah, é isso aí, outro tema, até ia falar com o Bolsoni, se ele tiver ainda aí, quiser comentar, que é o anúncio do novo bispo de Rio Preto, né, que nessa manhã, o Papa Francisco, o Papa Francisco anunciou o novo bispo da Diocese, trata-se do Monsenhor Antônio Emílio Vilar, ele que estava em São João da Boa Vista, quer comentar, Bolsoni, rapidinho? Muito prazer, aliás, eu ia, eu ia, é um tema que nós fizemos, a Oedin e eu, fizemos uma mensagem. Acabei de receber, eu vou ler a sua nota aqui daqui a pouquinho. É, e fazer alguns registros históricos, são importantes. Pela característica, ele é da ordem, ele é um dom moço. Dom Bosco. Dom Bosco. Dom, ou seja, ele é um educador, então ele está chegando num momento muito bom. A campanha da fraternidade desse ano trata de fraternidade, fraternidade e educação. Outros características importantes, ele vem da mesma origem de Dom Onaleia Tempesta, de São João da Boa Vista. e ele vem também da mesma origem, ele substituiu um ex-reitor do Seminário de São José do Rio Preto, Dom Davi. Ou seja, então, eu diria que foi uma bênção do Papa Francisco para a nossa cidade, foi uma, assim, uma, foi abençoada a escolha, nós agradecemos, nós vamos trabalhar com certeza, de forma integrada, da forma como nós trabalhamos, sempre trabalhamos, com as igrejas católicas, evangélicas, com as instituições de espírito, com as instituições de benemerência laicas, nós sabemos que o Estado, ele é laico, mas não é ateu, ele é, o Brasil é cristão. Então, foi uma bênção, uma bênção de Deus, aí que iluminou o Santo Padre na escolha, nós temos uma certeza, e agradecemos a Deus por isso. Daí que o prefeito Edinho, e eu fizemos de todo, o nosso secretário, os assessores, nós vamos fazer essa mensagem. Obrigado, Bolsonaro. Daqui a pouquinho, eu vou ler a mensagem do prefeito em exercício, e do prefeito Edinho Araújo, ao novo bispo, eu vou ler rapidinho aqui, um breve currículo, do novo bispo de Rio Preto, acho que a gente tem até uma foto dele aí, que o, o Monsenhor Antônio Emílio Vilar, ele nasceu em 14 de dezembro, novembro de 57, em Guardinha, Diocese de Guaxupé, Minas Gerais, se formou em filosofia, na Faculdade Salesiana de Lorena, foi enviado a Roma, onde fez bacharelado e licenciatura, em teologia, na Pontifícia Universidade Salesiana, em janeiro de 76, fez sua profissão religiosa, na Sociedade Salesiana, de San Giovanni Bosco, como disse aí o Bolsoni, recebeu ordenação sacerdotal, em agosto de 86, já ocupou os seguintes cargos, coordenador de estudos e formador de seminaristas, diretor comunitário, coordenador e professor do Instituto Teológico Pio XI, em São Paulo, conselheiro da Província Salesiana de São Paulo, mestre de noviços, pastor da Nossa Senhora Auxiliadora, e diretor do Instituto Dom Bosco, em São Paulo, foi também juiz do Tribunal Interdiocesano de Aparecida, e membro do Conselho Sacerdotal da Diocese de São Carlos. Em 2008, foi nomeado bispo de São Luís de Cáceres, e recebeu ordenação episcopal, em setembro do mesmo ano, dentro da Conferência Episcopal Brasileira, já foi vice-presidente da Regional Oeste II, e membro da Comissão da Juventude da CNBB. Em setembro de 2016, foi transferido como bispo de São João da Boa Vista, que deixa agora para assumir aqui a diocese de Rio Preto. Seja bem-vindo, novo bispo. E a nota dos dois, do prefeito Edinho Araújo e do prefeito em exercício Orlando Bolsoni, diz que o município de São José do Rio Preto recebe com alegria e esperança a nomeação do novo bispo Dom Antônio Emílio Vilar, feita pelo Papa Francisco. A posse de Dom Antônio ocorrerá no dia 19 de março, aniversário da cidade, que o receberá de braços abertos e se insere à disposição para um trabalho conjunto em prol de seus moradores. O Poder Executivo coloca-se à disposição do novo bispo e envia votos de pleno êxito e muitas bênçãos em sua jornada episcopal. Edinho Araújo, prefeito Orlando Bolsoni, prefeito em exercício, está aí então.